Tirolipa volta ao SBT mesmo após briga com Danilo Gentil. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou Gerardo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra músicas, notícias, esportes, curiosidades, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. O humorista Tirolipa participou do jogo das três pistas contra David Brasil no programa Silvio Santos no domingo, dia 29. Essa é a primeira vez que o humorista participa de um programa da emissora após uma confusão com Danilo Gentili no The Noite. Tirolipa e Danilo se desentenderam na gravação do programa e comediantes do Tiro House Comedy destruíram parte do cenário do programa. Deu mais de 100 mil reais destruíram o poltrona, a gaveteira, um cenário dos melhores artistas brasileiros, lamentou Danilo Gentili no começo do mês. Tirolipa aproveitou que estava no programa Silvio Santos para pedir licença para continuar indo ao SBT. Seu Silvio, o Danilo Gentili disse que eu nunca mais ia pisar no SBT e eu estou aqui no SBT porque você me convidou. Quem falou que você fez? O Danilo Gentili, diga pra ele. O Danilo Gentili falou você. O que você fez com o Danilo Gentili? Eu não fiz nada, eu fui no programa dele e ele disse que você não vai pisar mais aqui. O que você fez pra ele? Eu não fiz nada. Ah não, deve ter feito. Ele me chamou de palhaço, eu sou palhaço. E você não é? De circo, sou. Então, qual é o problema? Aí ele disse que eu não ia pisar mais lá. Hã? 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 Hã?